Um dia eu saia a campeirar sozinho, no meu Picasso velho de estimação Ele saiu relinchando como adivinhar, que não voltava mais para seu galpão O meu Picasso velho era um cavalo, que foi bem ensinado e muito mansinho Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho Saia galopito pela estrada fora, e o meu Picasso velho ia remoendo o freio Eu saí com destino de ir na invernada, só para ver meu gado e dar sal no rodeio Depois que eu dei o sal, eu vi um boi brasino, e sempre um boi brasino bem valente é Apartei ele do gado e desatei meu laço, arrojei o meu Picasso só para ver o troféu Lacei esse brasino lá na beira de um mato, e essa história triste até os animais sentem O meu Picasso velho se perdeu num valo, e eu abri a perna e saí lá na frente E esse boi brasino quando me avistou, abaixou a cabeça e fez uma pegada Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada E foi nessa rodada que meu pingo amigo, ficou estendido na terra vermelha Joguei meu doze braças e argola tinil, peguei as duas guampas, defendi as orelhas E quando estirou o laço deste boi brasino, ele virou de ponta e nem pro mato foi E o meu Picasso velho que quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi E o meu Picasso velho que quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi E o meu Picasso velho quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi E o meu Picasso velho quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi Tchau, tchau.